olá meus amigos bom dia aproveitando aqui ó escreva-se nosso canal deixe seus comentários somos uma empresa de engenharia e vamos mostrar hoje o nosso kit de antenas né pode ser para frequências específicas usam FM para rádios dual band e aplicação hoje para caminhonetes caminhões é uso fixo usem embarcação com antenas marítimas né ou para recepção de aviação vamos mostrar hoje um dos nossos kits aqui como ele é composto tá bom ó é um kit de cabo né ó BNC fêmea o tamanho vai ter padrão aqui né de 5 metros ou 3,5 ou a desejar conforme negociação né uma base aqui para você fixar ela na parede no seu barco viatura o caminhonete caminhão e aqui o ponto fixo da antena esse lado aqui vai ficar aqui né e você vai poder ligar caiu aqui ligar aqui uma antena fixa né para freqüência específica conforme solicitação né já vai ajustada ou usar a nossa antena dual band ó vai ter mais fotos dela durante o vídeo depois tá vendo ó ela responde em VHF e UHF dispensa ajustes né que a outra ali nós temos que cortar ela de acordo com a refletida essa já vai para já para ajustadas então esse vai ser o kit básico cabo de 3 metros ou 5 metros ou a para solicitar e a basezinha aqui essa mesma base aqui com uso de abraçadeiras nós temos outros vídeos né e a fixação de uma haste você pode usar ela como uma dipolo melhor a cobertura ou ela tem quatro pontos de fixação você pode fixar quatro hastes e operar com uma antena plano terra e o mais legal você vai poder operar com uma frequência específica né para melhor sintonia se é esse tipo de antena aqui né ou você liga lá um rádio dual band que seja esse daqui ó e opera tranquilamente na versão dipolo até tem um ganho maior né e aproveitando aqui em breve vamos começar a fazer testes com nossas antenas com rádios ligados em um vatímetro e um analisador de espectro e vamos comprovar os ganhos da antena dipolo antena antena plano terra e amplia antena normal para uso em viatura tá bom vai ficar bem assim vai poder demonstrar fisicamente lá o instrumento é de precisão o desempenho da antena aquela tá meio para que ela tem uma camada de plástico aqui de proteção tá nova né ó só o pastiquinho aqui também ó tem uma camada de plástico aqui um pastinho tipo filmezinho para proteja o alumínio tá vendo e é isso aí e temos outros kits também ó de cabos nós vendemos o tamanho a desejar também né conforme negociação aqui ó aqui um rabicho um champer é o hf macho para o hf macho vendemos essa mesma solução aqui para rádios motorola ea exo tem o de biofing escape da vida site um monte de marcas diferentes aí então para o biofing a mesma solução aqui tá vendo aqui é um kit com um tipo de antena também é um conector hf macho aqui o sma fêmea aliás né com o hf macho temos outro tipo de suporte também para caminhonetes barcos enfim uso fixo ele vai o conector hf fêmea e você rosqueia o cabo aqui de um lado rosquei a antena aqui do outro e você tem uma antena para sua caminhonete embarcação etc tá bom então aproveitando aí ó não se esqueça de nosso canal aqui deixou seus comentários um abraço e muito obrigado em qualquer coisa aí conte com a gente aí e não se esquece de curtir os vídeos nossos canais tá temos várias soluções aí um abraço bom então Música Música 彈短情弦素不够离伤 望穿秋水看不过勤王 岁月轮回带不走忧伤 白雪苍茫盖不住惆怅 冤上苦肉飞逝的时光 无奈是月花笔笔如霜 但秋千里与你共产权 天涯海角我都不能忘 你的脚步流浪在天涯 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中 凝聚成了霜 是你让我想一想断肠 你的脚步流浪在天涯 我的思念随你到远方 如果今生不难与你截牙截成霜 来世话也因为你身旁 你的脚步流浪在天涯 你的脚步流浪在天涯 我的思念随你到远方 谁的眼泪在月光中 凝聚成了霜 是你让我想一想断肠 你的脚步流浪在天涯 我的思念随你到远方 如果今生不难与你截牙截成霜 乃世话也因为你身旁 乃世话也因为你身旁 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri